F3 Brasil Open, Roberto, Suete, Carioca. De quantas categorias de F3 você andou pelo mundo? Você andou bastante coisa de F3, né? F3 eu fiz um ano europeu. Foi o meu primeiro ano. Fui o melhor treinante na Europa. Depois fiz quatro anos no Japão. E ainda fiz mais um ano de Macau depois. Ou seja, são quase seis anos de Fórmula 3. Entende alguma coisa de Fórmula 3? Está aqui no Vox Sociedade, está trabalhando com o Boninho. Como é que você trabalha? Você tem uma baita experiência, ele que está começando a Fórmula 3. Como é que você trabalha com ele? A gente começou, ele saiu do kart. Fez os primeiros treinos dele em janeiro. Eu estava junto na época, mas não junto com ele. Eu estava treinando um outro piloto. E a partir de setembro a gente fez um acordo para prosseguir o Bruno. Desde lá a gente fez dez dias de treino. Sabe, tem sido um trabalho legal. A gente tem trabalhado junto. Às vezes eu sento no carro, faço referência. A gente vai junto na pista, eu mostro como faz. Como faz aqui, como faz ali. O que que muda no aspecto mecânico. O que que a gente... A modificação que a gente faz no carro para aquele problema. E como que a gente pode resolver o problema na guiada também. Então, pô... É um trabalho, sabe, bem complexo. É difícil. O molecada do Brasil, eu acho que precisa, né. Sim. Eu acho que o pessoal sai daqui muito despreparado para ir lá para fora. Então, sabe, um trabalho desse. O Jimenez também faz o mesmo trabalho que eu faço. É importante para o Brasil. Eu vi que acabou a corrida agora. Você sentou ali, conversou com ele. Choveu um pouquinho no fim. Como foi essa conversa após a corrida e depois da corrida? É a primeira corrida dele, né. Foi a primeira largada, a primeira tomada. Tudo novo para ele. Tem que ressaltar que o pessoal que está andando aí é tudo o pessoal que está lá fora, né. Certo. Então, eu acho que, sabe, a gente está andando de B. É um carro que toma de um segundo a quase dois da A. E a gente está tomando, às vezes, até menos de um segundo. Então, pô, tá. O moleque está fazendo um trabalho bem legal. Deixa eu ver ele aqui. É o Dudo. Bruno. Tem que ver o cara que está fazendo vídeo ao vivo, pô. Ao vivo não é, né. É o que é ao vivo. Falei que ele estava coxando. Mas aí, o professor, o professor. Como que é? Sua primeira corrida? Como é que foi a sua primeira corrida? Choveu no fim? Como é que foi isso daí? Foi uma experiência grande. Porque a gente já tinha feito um monte de simulação de classificação, né. Simulação de treino. Então, querendo ou não, a classificação era a primeira oficial. Mas eu já tinha essa experiência de Copenho Zero. Agora, corrida era o meu primeiro treino, assim. Entendeu? Então, andar muito perto do cara é muito diferente. Foi muito diferente. Você, a gente estava falando de kart antes desse vídeo aqui. Ele foi mais ou menos no kart. Segundo Mundial de kart. Andou mais ou menos de Fórmula 3. Andou 6 anos de Fórmula 3. Está dando para pegar bastante coisa com ele? Experiência? Tá. Ele conhece bastante do carro e ele conhece um monte de macetezinho de como fazer o carro fazer tal coisa. Como fazer ele se comportar do jeito que você quer. Como se adaptar ele. Fora o que você sentir ele, acertar ele. Ele tem um conhecimento enorme disso aí. E ele está passando bastante pra mim. Está sendo positiva. Quatro corridas no fim de semana. Dá para pegar bem alguma coisa, né. A gente começou agora, não deixou o motor morrer na largada. Número 1. Já sabe sair para frente. Sabe não deixar o motor morrer. Agora, eu acho que o ritmo de corrida, enquanto estava seco, estava bom. A gente vai tentar melhorar o carro um pouquinho aí. Também dar uma trabalhada nele para começar a largar melhor. Muito obrigado por estar aí fazendo o trabalho. Você aqui conhece nós do All Kart. Conhece a agenda dos videozinhos. F3 Brasil Open. Valeu!